Olá, boa noite. A tempestade que atingiu Porto Alegre no final da tarde de ontem causou vários transtornos. 18 bairros da capital ficaram sem energia elétrica e sem abastecimento de água em alguns locais. Na área de concessão da CE Equatorial, mais de 47 mil pontos ficaram sem luz, a maioria na região metropolitana. Segundo a empresa, agora no final da tarde, 800 pontos de Porto Alegre ainda estavam sem energia. A chuvarada, que durou aproximadamente 30 minutos, deixou várias ruas alagadas, carros boiando e árvores caídas. Os principais pontos de alagamento foram registrados nos bairros Menino Deus, Santana e Azenha. O shopping Praia de Belas teve sua garagem do subsolo alagada. A água também invadiu o Hospital Mãe de Deus e um grande alagamento se formou nas ruas do entorno. Segundo a EPTC, às seis e meia da tarde havia 21 ocorrências de trânsito, entre ruas alagadas e bloqueadas e semáforos fora de operação. E depois do alagamento, sobrou muito entulho nas ruas da capital. Conforme o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, as regiões que foram mais afetadas pelo temporal de ontem estão sendo atendidas. O DMLU está fazendo a varredura das ruas e raspando a terra que ficou acumulada nas pistas. A equipe também utilizou caminhões para recolher o lixo que foi espalhado pela chuva. E a gente segue falando do tempo, porque amanhã o céu volta a ficar mais aberto. Mas a novidade, depois de uma quinzena de muito calor, é que as temperaturas não sobem. Na sexta-feira, o tempo seco volta a predominar no território gaúcho. Com isso, o dia será de sol entre nuvens em grande parte do estado. Apenas em áreas do litoral, do norte e na serra, ainda vão ocorrer pancadas de chuvas localizadas. As temperaturas permanecem amenas, com as máximas ficando em torno dos 30 graus na parte oeste do estado. Porto Alegre terá um dia de sol entre nuvens, com temperatura variando entre 19 e 26 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, a mínima será de 18 e a máxima chega aos 27. E no sul, em Rio Grande, os termômetros oscilam entre 21 e 24 graus. 27 de janeiro é dia nacional de combate ao trabalho escravo. Esse crime vem crescendo em todo o país. Só no ano passado, para apurar denúncias, foram abertos 684 inquéritos no Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza e, quando identifica os casos, também conduz os resgates. A gente vai saber mais sobre a situação aqui no estado com o procurador do trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Ministério Público do Trabalho. A gente vai falar com o Lucas Santos Fernandes. Procurador, então, conta para a gente, né, como é que está a situação aqui no estado? Tem setores, por exemplo, que é mais comum acontecer essa situação do trabalho escravo? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Boa noite. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui falando desse importante tema, que é o enfrentamento ao trabalho escravo, que é um crime previsto no Código Penal e que, para muitos dos nossos conterrâneos gaúchos, não é uma realidade do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, também é uma realidade do Rio Grande do Sul. Todo ano, nós realizamos operações com outras instituições, como a Polícia Federal, os auditores fiscais do trabalho e resgatamos trabalhadores em condições análogas à escravidão. E, em razão da pandemia, com a crise econômica, se empurrou mais pessoas para o estado de necessidade, ou seja, trabalhadores que acreditam em falsas propostas pela necessidade, né, são convocados a trabalhar com propostas enganosas. E acabam, depois, em ração do trabalho forçado, jornada exaustiva ou condições degradantes, tendo que se socorrer do estado para deixarem essa situação de indignidade no trabalho. Não existe um setor em que ocorra que haja predominância, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Nós verificamos casos de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Por exemplo, em 2021, na colheita do fumo, também uma construção civil com uma das maiores construtoras do país. Tudo aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem trabalho escravo doméstico. Então, acontece em diversos municípios, em todas as regiões, em diversos setores econômicos. Infelizmente, é uma realidade que se está agravada, a gente percebe isso pelos números, em razão da crise econômica gerada pela pandemia e a dificuldade de conseguir postos de emprego dignos obriga os trabalhadores com uma baixa escolaridade a acreditarem em falsas propostas de trabalho e depois se vê em situação de vítimas, né? É, e a gente falava, quando a gente explicava, né, sobre esse 27 de janeiro ser o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a gente falava das dificuldades desse trabalho, né? Inclusive, ele é alusivo a uma chacina, o assassinato de trabalhadores que estavam fiscalizando, né, essa situação. Quais são as ações que o Ministério Público do Trabalho realiza, né? E também as dificuldades desses profissionais. Em janeiro de 2004, né, houve uma emboscada em Unaí, em Minas Gerais, é por isso que nós marcamos essa data, né, para o enfrentamento ao trabalho escravo, porque nessa emboscada, três auditores fiscais do trabalho foram assassinados quando estavam realizando uma inspeção de denúncias de trabalho escravo. Mas, desde então, tantos auditores fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, nunca reduziu o número de fiscalizações, mesmo na pandemia, com todas as dificuldades, né, que o serviço encontrou. Nós aumentamos o número de operações. Em todo o país, até outubro de 2021, foram registradas 150 operações de combate ao trabalho escravo. No Brasil, isso não foi diferente aqui no Rio Grande do Sul. Então, havendo denúncia, os auditores fiscais do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, se fazem presente para verificar se procede a denúncia ou não, se há trabalhador em condição de degradância, se o crime realmente aconteceu. Nós retiramos os trabalhadores de lá, uma operação conjunta envolvendo várias instituições do Estado. O trabalhador que é resgatado, ele é encaminhado com o seguro-desemprego para assistência social e aí entra uma etapa posterior, bastante delicada, que é de reinserção social deste trabalhador, para que ele não volte a se ver vítima dessa situação, para que ele possa se qualificar e buscar uma nova fonte de renda. Toda uma rede, né, procurador, que é mobilizada. Muito obrigada, Lucas Santos Fernandes, procurador do trabalho. Muito obrigada pela entrevista e parabéns a todos os trabalhadores que seguem com essa vigilância que é tão importante. Muito obrigado pelo convite e seguimos à disposição da TVE. Em 27 de janeiro de 2013, o Rio Grande do Sul amanhecia chocado com a notícia que vinha de Santa Maria. O incêndio em uma das boates mais badaladas da cidade transformou-se em uma das maiores tragédias do país nos últimos tempos. No total, 242 pessoas morreram, a maioria calouros e estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Passados nove anos, a tristeza daquela noite persiste entre nós. Desde 2013, nenhum 27 de janeiro é um dia comum em Santa Maria. Em nove anos, foram inúmeras as manifestações de mães, pais, amigos e sobreviventes pedindo justiça para as 242 vítimas fatais e para os mais de 600 feridos no incêndio da boate Kiss. A nossa luta em relação a tudo isso é justamente que está na hora de nós chegarmos em alguns vereditos finais em relação a esse processo. 43 pessoas responderam judicialmente em processos relacionados à tragédia da boate, mas apenas quatro se tornaram réus. Há um mês e meio, Mauro Hoffman e Elissandro Spor, os sócios da boate, e os integrantes da banda gurizada fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Leão, foram condenados pelo tribunal do júri. Em síntese, os réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elissandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano 18 anos de reclusão, eu estou decretando a prisão dos quatro. Eles foram condenados por homicídio simples com dolo eventual, quando se assume o risco de cometer o crime. Foram 10 dias de julgamento. Querem me prender, eu me prendo, eu estou cansado, cara. Eu sei que perderam gente e tal. E os caras, eu perdi um monte de amigo, cara. Eu perdi funcionário, vocês acham que eu não tinha amigo lá. Eu não tinha, não acham que eu ia fazer uma coisa dessa, cara. Mas eu digo assim, hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila, que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens. Além dos quatro réus, 28 pessoas prestaram depoimento. Entre elas, 12 sobreviventes. Eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito. Voltei porque eu queria buscar as minhas amigas e um homem todo de branco, eu acho que foi Deus na hora, meu anjo da guarda, eu não sei dizer, parou desse meu lado direito e disse, tu não vai. E me puxou em direção à porta. Por fora eu não tenho nada, mas meu pulmão queimou e eu uso tudo isso aqui de remédio, todos os dias. Logo após a leitura da sentença, o juiz foi informado de que um habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul impedia a prisão imediata dos réus. Quatro dias depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu esse habeas corpus. Todos se apresentaram e cumprem as penas em regime fechado. Não considero isso como uma vitória, mas sim como uma conquista da sociedade, essa condenação dos réus. Então a gente entendeu que valeu a pena ter lutado até aqui e vamos prosseguir nessa luta porque temos muitas coisas pela frente ainda, então a luta é muito longa. No início da madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, durante a apresentação da banda gurizada fandangueira, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista. O artefato soltou faíscas que atingiram o teto, incendiando a espuma de isolamento acústico. Em três minutos, uma fumaça espessa e tóxica se espalhou por toda a boate. As memórias daquela noite jamais serão esquecidas. Dia 24 agora, era aniversário da minha filha, Andriele. Ela estaria completando 31 anos de idade. E isso aí acaba apertando o coração da gente, essa dor acaba sendo cada vez pior, por incrível que pareça. Ao passar dos anos, as pessoas pensam que a tendência é amenizar, mas a gente entende que a saudade fala mais alto e essa dor brota com uma vontade muito grande, uma força muito grande no nosso coração. Nós não vamos ter os nossos filhos de volta, como eu falei na época. E a nossa luta é porque tragédias como essa não se repitam mais ainda na cidade, no estado, no Brasil. Lugar nenhum do mundo, porque sempre que acontece o número de jovens mortos que perdem a vida nessas tragédias é muito grande. A única coisa que realmente salva vidas, evita que aconteçam essas tragédias é a prevenção. Então, é a nossa bandeira e a gente vai dar continuidade nesse ano aí, carregando essa bandeira, porque realmente vale a pena. E o número de novas infecções por coronavírus mostra uma estabilidade quando comparado com ontem, mas continua alto. Vamos atualizar os números da pandemia com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 1.767.000 casos confirmados de covid no estado, onde 36.791 pessoas morreram por causa da doença. 42 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados mais de 21.000 novos casos. Passa de 148.000 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo. E aproximadamente 1.582.000 já se recuperaram. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 62%. Uma boa notícia para os moradores da Restinga, que querem fugir do calor. A piscina pública do bairro abriu hoje para o público. Para frequentar o local, é necessário levar à Secretaria uma foto 3x4, identidade e comprovante de residência. A piscina ficará aberta todos os dias das 9 da manhã até as 5 e meia da tarde. Aos finais de semana, da 1 da tarde às 6 e meia da noite. Além do banho, também são oferecidas aulas de hidroginástica e natação. Crianças de até 12 anos de idade devem ir acompanhadas por um responsável. A piscina fica localizada no centro de comunidade Restinga, Secores, na Avenida Economista Nilo Vuf, sem número. Essa é a terceira piscina comunitária a ser reaberta nessa temporada de verão. Já estão em funcionamento a seve no bairro Passo das Pedras e a secopana Cavalhada. O preço para a tributação de combustíveis vai ficar congelado por mais dois meses no Rio Grande do Sul. A decisão do governo do estado foi anunciada após uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária. Conforme o secretário da Fazenda Estadual, Marco Aurélio Cardoso, a medida ajuda a reduzir a pressão da inflação junto ao consumidor. Com isso, o preço médio, que é onde incidem as alíquotas do ICMS no estado, vão ficar congelados até 31 de março. Depois do intervalo, tem as notícias da cultura e uma entrevista sobre um edital para artistas de Caxias do Sul. São 6 horas e 46 minutos. Agora, aqui no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, a chuva deu uma parada e a temperatura está em declínio. Faz 22 graus. A voz de Érico é a mostra que até 19 de fevereiro pode ser visitada no espaço Força e Luz. Uma leitura diferente do grande autor, que conta até com uma playlist das músicas favoritas de Érico Veríssimo no Spotify. A gente tem o memorial do Érico Veríssimo e a gente pensou em fazer um recorte através de jornais e documentos e também entrevistas que ele deu, no qual ele fala sobre ele mesmo. Então, a gente está tentando sair um pouco dessas releituras e dessas leituras que vivem fazendo sobre a figura de Érico e deixar o Érico falar por si só. Então, a gente selecionou jornais no qual, às vezes, ele entrevista ele mesmo ou ele escolhe as fotos, como as fotos do Leonid, que ele mesmo que escolheu quais que ele gostou ou não gostou. Então, acho que a gente partiu dessa vontade dele de falar sobre si. Érico Veríssimo é em primeira pessoa. Personagens, escritos, poéticas, percepções sobre a vida do autor. Um escritor modesto, apaixonado pela família, falando em própria voz. Com mais de 30 livros lançados, um dos autores mais representativos de sua geração nos permite voltar um olhar diverso sobre ele e suas criações. Ele parece, pelo que a gente tem de registro, ser uma pessoa bem linear. Todo mundo fala muito bem dele, diz que ele era uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito humilde, muito modesta, mas com muita garra e muita coragem. E isso, através dessas entrevistas, lendo todo esse material, a gente conseguiu perceber que realmente era isso, assim. Que toda vez ele só reforça, através dos anos nas matérias, que ele era realmente essa figura carismática, muito amado, muito querido, mas também muito potente. Com uma voz muito forte que chegava ao público, ao grande público, de uma maneira muito simples, mas também muito complexa e rica. Ele tem uma obra muito vasta, é bem natural, que através dos tempos, muitas características vão mudando, a pessoa também vai mudando. A gente consegue entender um pouquinho disso na exposição? Ou pelo menos instigar para quem não conhece tanto, conhecer um pouco mais? Sim, como ele trabalha com várias linguagens, por exemplo, no começo da mostra a gente tem um livro, Fantoches, que ele mesmo fez os desenhos do livro, a gente também tem aqui outras partes, ilustrações. Então você também vê o processo do Érico por trás dos livros, o que ele editava, qual era o interesse dele. Então você consegue ter uma ampla visão da construção do escritor Érico Veríssimo, né? Isso é muito interessante e instigante, principalmente para jovens artistas ou escritores, de entender como que é o processo de um escritor. Uma exposição da voz do homem, além da sua obra marcada por crítica social, regionalismo e ironias. Trabalhadores da cultura de Caxias do Sul, que ficaram sem renda nessa pandemia, podem solicitar auxílio emergencial. O salve, o novo edital para a classe artística, vai contemplar mais de 600 trabalhadores. As inscrições podem ser feitas até domingo pelo site caxias.rs.gov.br. E quem tem mais informações é a assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, a Cristina Calcaguinoto. Cristina, então conta para a gente quais são os trabalhadores que podem solicitar esse auxílio emergencial. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Perfeito, muito obrigada pelo convite. Então, né, este edital, o salve, segunda edição, ele vem de co-investimento do governo do Estado, junto com o investimento, então, aqui da Prefeitura de Caxias do Sul. E a ideia, justamente, é contemplar trabalhadores profissionais da área da cultura, né, que foram altamente impactados pela pandemia da Covid-19. Então, é mais uma medida, né, que os governos buscam para tentar amparar e minimizar, né, os impactos negativos desse momento tão triste que a gente ainda está vivendo, né. Então, pouco mais de 600 pessoas podem receber este benefício e, então, devem se inscrever até este domingo. Há uma possibilidade desse prazo ser estendido, mas ainda não é definitivo, porque até o presente momento a gente não tem 300 inscrições. Então, a ideia é a gente continuar essa busca ativa para que a gente consiga atingir e angalhar um grande número de profissionais que possam ser contemplados, né, beneficiados com essa ajuda governamental. Às vezes o pessoal deixa para a última hora, né, Cristina? Mas é importante fazer o quanto antes, porque tem levantamento de dados, né, então, que o pessoal busque até domingo, é pouquinho prazo, né, então, que busque se inscrever, são várias categorias, né. Você falava que é mais uma medida, já teve um outro edital, né. Como é que foi o impacto desse primeiro edital para o setor, né, para os trabalhadores aí de Caxias também? Isso, então, assim, a nossa ideia é que ele contemple todos os segmentos artísticos, né, sem distinção, bem como aqueles profissionais dos bastidores, das técnicas, o profissional da graxa, que a gente chama, né, independente se é do audiovisual, se é da dança, se é do teatro, das artes cênicas, literatura, livro, a gente quer é chegar ao máximo de trabalhadores possível. Primeiramente, então, a gente teve a questão da Lei Aldir Blanc, que já beneficiou muitas pessoas, né, no país inteiro, e depois, então, este novo edital do Governo do Estado, que a gente chegou, eram mil vagas, né, de 800 reais, a gente chegou a 400, ali, 400, bota, né, para a gente arredondar, 400 beneficiários, e agora, então, abriram essas 614 vagas remanescentes. A gente está na expectativa de que esse número realmente aumente, como o Bento disseste, nos últimos dias, onde o pessoal dá aquela corridinha. A gente, é importante dizer, né, que tem alguns documentos, né, uma documentação necessária, que é uma pequena burocracia que se faz importante neste momento, então, que as pessoas atentem para isso, porque, como envolve verba pública, elas devem comprovar certos requisitos. Mas, para quem tem, talvez, alguma dificuldade na inscrição, ou na colheita desses documentos, a gente disponibiliza aqui na Secretaria da Cultura, na Estação Férrea, um pessoal especializado a fazer as inscrições para estas pessoas, com a ajuda, então, para facilitar nessa busca da documentação. Nas nossas redes sociais, também, a gente tem informado, né, auxiliado, como tira a certidão federal, por exemplo, que o RG tem que ser cópia da parte da frente e da parte de trás, para justamente mediar essa comunicação, facilitando o acesso, que é o nosso interesse. O nosso interesse é que essa verba chegue ao máximo de trabalhadores possível. Com certeza, né, Cristina. São mais de 600 aí, né, e só 300, por enquanto, se inscreveram, então, que esses trabalhadores façam adesão, né, e tenham esse reconhecimento, também, de um direito, né, ao trabalho que eles fazem, que é tão importante, né. Muito obrigada pelas suas informações, Cristina Calcagnotto, assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, e a gente reforça, né, as inscrições, informações, tanto nas redes sociais da Secretaria, quanto no site da Prefeitura, caxias.rs.gov.br. Obrigada, Cristina. Uma boa noite. Perfeito. Obrigada a nós. Boa noite. E o coletivo Teatro da Crueldade retorna com útero até o dia 30 de janeiro, em sistema por demanda, no qual fica disponível para assistir em qualquer horário e lugar. O solo de Karine Paz, dirigido por Marcelo Réstor, e propõe o debate sobre os conflitos, pulsões e fantasias da mulher contemporânea, mesclando teatro, performance, dança e cinema. O trabalho possui uma estética original com uma narrativa simbólica. Nele, a história de deusas e da mulher na humanidade se misturam as memórias e fantasias de uma única mulher em isolamento, confrontada por seus desejos e dores, para compor um mundo gerado pela ótica feminina. Com 30 minutos de duração e com classificação 18 anos, útero tem criação audiovisual de Frederico Réstor e trilha do Flu. Ingressos no site que aparece no vídeo. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está crescendo. É que foram nomeados, nesta quarta-feira, 16 novos músicos aprovados no concurso de 2021. Com a chegada dos novos integrantes, a orquestra se torna uma das maiores do país, com um total de 112 músicos. Ao todo, quase 500 pessoas de todo o Brasil e de 26 países se inscreveram no processo seletivo. A USP estava sem fazer concurso desde 2014. Agora, com a chegada dos músicos, a orquestra poderá ampliar o seu repertório. O músico porto-alegrense Luciano Leães, que se apresenta no território nacional e no exterior como pianista de blues, lançou hoje o primeiro vídeo do projeto Arco Music Sessions. No clipe, com a cantora norte-americana Serissa McQueen, interpretam o sucesso Crazy do Nars Barkley. O vídeo completo está disponível no canal do Artista no YouTube. A gente confere um trecho agora e, na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã e se cuide. E, na sequência, tem as notícias do Nars Barkley. Mas foi porque eu não sabia nada. Acho que eu sabia muito. O que me fazia louco, baby. 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 E, na sequência, tem a javeli. O que me fazia louco, baby.